Pegou a gente de surpresa e não tinha nenhum diagnóstico do jogador, nenhuma reclamação, enfim, a gente estava discutindo a inovação do contrato e de repente, meio que na calada da noite foi feito isso aí. Mas enfim, eu não vou aprofundar muito nesse assunto porque faço as palavras do comunicado do Cruzeiro minhas e vamos aguardar aí então pelo menos que a justiça nos dê a razão para poder ser melhor recompensado nessa operação. Lauro, daqui a pouco você volta com o Atlético, segura aí, Rugão, para fechar aí essa história do Roque. Acho que nessa condição aí jurídica, o Cruzeiro fez uma leitura interessante e vai correr atrás dos seus direitos, né? E aí o Vitor Roque a gente sabe que foi aí uma bobagem, né? Inclusive uma tomada de decisão errada, primeiro lá com a América, inclusive eu tomei partido em relação à defesa do América na condicionante, então também me estou numa condicionante de ser criticado em relação a criticar agora também o Vitor Roque na mesma tomada de decisão. Você está sendo coerente, ficou do lado da América e agora aconteceu a mesma coisa. Sempre busquei ter esse tipo de pensamento aqui porque o certo é o certo, o errado é o errado e isso não depende de camisa de time. Enquanto sociedade a gente tem uma formação e a gente tem entendimento do que é o correto e o que é o errado. E o Vitor Roque fez o errado e agora o Cruzeiro corre atrás aí dessa parte jurídica. Acho que tem a razão.